E aí galerinha do Youtube, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo o dedilhado mais lindo aqui no violão, tá bom? Agora eu vou falar o seguinte, você vai comentar aqui, você vai deixar aqui nos comentários qual foi a sua favorita, porque as três mais comentadas aqui desse vídeo eu vou estar trazendo em vídeo aula pra você ensinando como é que toca, tá bom? Então, deixe muitos comentários aí da sua música favorita aí que eu vou estar ensinando você aqui no canal Então vamos lá ver aqui esses dedilhados lindos aqui que eu fiz, que eu escolhi aqui pra vocês, tá bom? Se você quiser deixar uma sugestão, fazer uma parte 2, deixa aqui nos comentários aí outras músicas que eu poderia ter encaixado aqui pra eu fazer um outro vídeo aqui pra vocês, tá bom? Apeço já pra vocês aí, antes de você se esquecer, o like e se inscreva aí no canal porque tem aulas de violão aqui todos os dias, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui, vou colocar o nome das músicas aí embaixo e qual que você escolher, você comenta aí embaixo, tá bom? Vamos lá! E aí 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 Amém. 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 Bom, galera, eu peço aí desculpa pelos meus erros, tá bom? Porque algumas músicas eu fui me lembrando aqui na hora aqui pra não deixar de fora aqui desse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa um like aí pra ajudar. Para conferir mais vídeos aqui do canal, é só dar uma conferida nesse vídeo aqui. E nesse cantinho aqui você se inscreve. Se inscreve agora pra não ficar de fora de nenhuma videoaula aqui do canal. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, vai lá no meu Instagram. Tem o link do meu Instagram aqui na descrição. Valeu, galera. Tchau.